E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e eu estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida, realmente aumentar seu grau de prevenção contra doenças E viver uma vida no melhor do que ela tem pra oferecer, ok? E eu já fiz alguns vídeos recentes, né, algum tempo atrás também sobre colesterol, sobre o HDL, sobre como aumentar o HDL Enfim, no vídeo de hoje eu estarei fazendo um vídeo sobre o perfil lipídico de forma geral E como você pode interpretar de forma mais assertiva, mais direta e mais objetiva esses marcadores sanguíneos Infelizmente, né, os médicos, eles não aprendem na faculdade como interpretar valores ideais de cada marcador Eles aprendem apenas que, por exemplo, colesterol acima de tanto tem que receitar estatina LDL acima de tanto, estatina Glicemia acima de tanto, remédio pra baixar a glicemia, assim por diante E infelizmente, esse é o foco que a medicina convencional tem, porque o foco dela é tratar doença É realmente esperar a pessoa chegar no consultório já doente, já com sintomas Pra poder fazer exames, pra poder receitar algum tratamento Mas o foco da medicina, infelizmente, não é curar doenças Não é fazer com que a pessoa tenha conhecimento de como buscar sua própria saúde Até porque isso tornaria as pessoas independentes, né? E enfim, acabaria com o lucro aí da indústria farmacêutica e assim por diante Então, não entenda, não culpe o seu médico, até porque ele não tem tempo de estudar por fora Ele trabalha aí o dia inteiro, a extrema maioria, né? E isso que eu vou passar no vídeo não é ensinado nas faculdades É apenas ensinado por pesquisadores, especialistas da área que trabalham com estudos científicos Que trabalham estudando, né? Não atendendo paciente, realmente analisando estudos, trabalhos científicos, marcadores sanguíneos E chegando às conclusões realmente comprovadas por esses estudos E basicamente hoje, né? Como eu falei, eu vou estar falando sobre o colesterol Que infelizmente ele foi demonizado como uma molécula ruim que causa doença cardíaca Mas não é bem assim, o colesterol é fundamental, né? É essencial para a nossa saúde Ele é uma das substâncias mais predominantes, né? No desenvolvimento fetal do bebê Cerca de 60% do cérebro é feito de gordura E a extrema maioria dessa gordura é de colesterol e gordura saturada Então sim, elas são benéficas desde que sejam as gorduras naturais, né? Não as industrializadas e processadas E no entanto, os marcadores de colesterol também são fundamentais Aliás, né? Mais de 50% das pessoas que têm infarto, que têm doença cardiovascular Eles têm o colesterol normal ou até baixo Se colesterol fosse de fato uma causa de doença cardíaca As pessoas que tivessem colesterol o mais baixo possível O grupo dessas pessoas teriam a menor incidência de doença cardíaca possível Mas não é assim que acontece Ou seja, se mais da metade tem o colesterol normal ou baixo Isso mostra, isso sinaliza para nós Que o colesterol não é essa molécula demonizada, errada, prejudicial Que pregaram para nós de 1900 bolinhas até hoje Então, mais importante do que a quantidade do seu colesterol É a qualidade dele É mais importante, mas muito mais importante Você ter um colesterol alto, de ótima, de excelente qualidade Do que você ter um colesterol normal ou baixo, de péssima qualidade É justamente isso que provavelmente talvez aconteça Com a maioria desses infartos que têm colesterol normal ou baixo A pessoa apenas tem de forma artificial o colesterol normal ou baixo Porque toma uma estatina Ou algum remédio para baixar o colesterol Só que não tem as relações entre eles De forma ideal, de forma propícia, de forma adequada Inclusive eu já até fiz um vídeo sobre isso E enfim, basicamente é isso Porque realmente mais importante do que a quantidade individual De cada marcador de colesterol ou de perfil lipídico É mais importante você ter as relações entre eles adequadas, ideais E realmente poder se guiar por essas relações Que são muito mais importantes, muito mais preditivas De doença cardiovascular do que o próprio colesterol É justamente o vídeo que eu vou deixar aqui no card em cima Para você poder estar vendo depois E veja esse vídeo para saber os valores ideais de cada um desses marcadores Mas assim como eu fiz nesse vídeo mostrando os valores ideais Explicando o porquê esses valores ideais De cada uma dessas relações Nesse vídeo hoje eu estarei falando sobre cada marcador individual E quais são os valores ideais deles Tanto para homens quanto para mulheres Então fica nesse vídeo até o final Para você realmente poder entender como você pode Você mesmo interpretar seu exame Mesmo sem ter feito um curso de medicina E você não precisa acreditar em mim Basta você levar os seus marcadores lipídicos Para os níveis ideais aí Com o estilo de vida, né? Seja em algumas semanas, alguns meses Ou algumas pessoas, talvez uns dois, três anos E depois volte Eu sei que pode ser demorado Sei que pode ser difícil Você não precisa acreditar em mim Mas depois volte nos comentários De quando você chegar nesses níveis ideais Se sua saúde melhorou ou não E se você quiser também pesquisar no PubMed No Google Acadêmico Que é onde solta os artigos científicos Milhares de artigos científicos por dia Fique à vontade também Para pesquisar sobre essas relações Sobre os valores ideais desses exames Porque é de fato que já foi comprovado cientificamente Pelos melhores estudos científicos Sando visados Que é o maior grau de evidência científica E começando pelo colesterol total O valor ideal dele é um pouco mais complexo De ter como certeza Porque o colesterol total ele depende Como o denominador comum Do HDL, do LDL De outros marcadores também Então o ideal é você buscar os valores ideais Na verdade nos outros marcadores Que é independente do seu colesterol total Ele vai estar no valor ideal Se você tiver o HDL ideal O LDL ideal VLDL ideal E assim por diante Você vai ter O seu colesterol total A grosso modo Ideal também E o colesterol total nem é tão importante O colesterol total E depois o LDL Eles são os últimos marcadores Que um médico Que alguém profissional de saúde Deveria avaliar Como preditivo de doença cardiovascular Na frente muito mais preditivo Com muito mais importância Está homocisteína Lipoproteína A APO A1 APO B Fibrinogênio Ferritina alta Que mais? Acidúrico PCR ultrassensível Outros marcadores inflamatórios Que são muito mais preditivos De doença cardiovascular Quando estão desregulados Do que quando o colesterol total O LDL Está desregulado Então Tenha consciência disso E partindo agora Para o colesterol HDL Eu estou olhando aqui para baixo Porque eu estou com o notebook Caso eu precisar Olhar alguma coisa aqui Para não precisar ficar pausando o vídeo E ter vários cortes Mas enfim Basicamente O colesterol HDL Ele é conhecido como colesterol bom E quanto mais alto Até um determinado ponto Melhor Ou seja Ele tem uma curva em U Ele não pode ter nem muito alto E nem muito baixo também Apesar de parecer perplexo Nessa curva em U Mas enfim Ele tem um valor ali normal Ideal Que a pessoa deve buscar No caso dos homens Esse valor aí É maior que 60 Ou seja Quanto maior que 60 Dentro de um parâmetro específico Mais alto Tiver Maior proteção cardiovascular Essa pessoa vai ter No caso dos homens Valores ideais De colesterol HDL Entre 60 e 73 A partir de 73 Já passa a ser prejudicial Em algum grau E quanto mais alto Acima disso Pior E quanto mais baixo Acima abaixo de 60 Pior também Então o ideal Que você deve buscar Entre 60 e 73 E aí no mínimo No mínimo Acima de 50 Já no caso do colesterol LDL O ideal É que ele esteja Abaixo de 100 Ou 130 150 Mas esse ideal Você não deve buscar Por estatina Você deve buscar Por estilo de vida E se assim Se o seu HDL Estiver ideal Se o seu homocisteína PCR E os outros marcadores Estiverem ideais Seu LDL pode estar Em 160 180 E isso não vai importar Tanto Porque como já dito O LDL Colesterol total De forma geral Eles são os piores Marcadores Para predizer Doença cardiovascular Tanto é que Do LDL Que é considerado Colesterol ruim Ele tem 11 subtipos E desses 11 Apenas 2 É de fato ruim Então se todos Esses marcadores Estiverem bons Estiverem ideais Isso significa Que a qualidade Do seu colesterol É boa E como dito No começo do vídeo A qualidade É muito mais importante Que a quantidade Então Esse colesterol LDL alto Ele vai Com todos esses Marcadores ideais Ele vai sinalizar Ele vai mostrar Que E vai estar Em maior parte Em predominância Aqueles 9 subtipos Que são bons Em mínima quantidade Aqueles 2 Que são de fato Ruins Então quanto a isso Você não precisa Se preocupar Beleza E aí outro marcador É o VLDL Que é o LDL De baixíssima densidade Alguma coisa assim E o ideal dele É que ele esteja Abaixo de 10 Abaixo de 20 Mas quanto mais baixo Melhor Beleza Acima de 30 Principalmente acima de 40 Isso já sinaliza Um processo inflamatório De que de fato O seu perfil lipídico Não é bom Geralmente vai ser Descolesterol oxidado Que é o que de fato Causa Doença cardiovascular Que de fato é prejudicial Então você deve buscar O mais rápido possível Mudar seu estilo de vida Mas se estiver Abaixo de 20 Principalmente abaixo de 10 Esse é o ideal absoluto Ok E aí para encerrar Outro marcador Fundamental Um dos principais Para analisar Síndrome metabólica Resistência insulínica Também É o nível de triglicerídeos O triglicerídeos Por incrível que pareça Ele não é Aumenta com gordura Ele aumenta com excesso De carboidratos refinados De massas Enfim A maioria desses Perfil lipídico Ele vai ficar desregulado Não com gordura saudável Seja saturado ou não Se for gordura natural Da carne Do azeite E assim por diante Tende a melhorar Na verdade O seu perfil lipídico O que aumenta O que desregula O perfil lipídico O que aumenta E desregula O triglicerídeos É carboidratos refinados Frutosos em excesso Suco de frutas Com açúcar Sem açúcar também Mesmo que natural Enfim Produtos industrializados Sorvetes Refrigerância E assim por diante Tudo isso vai contribuir Para aumentar O seu triglicerídeos Ou seja Tudo isso vai contribuir Para desregular O perfil lipídico De forma geral Aquilo que já sabemos Que faz mal A alimentação industrializada Processada Inflamatória Então o triglicerídeos O triglicerídeos Os valores de referência Dele vem que O normal É abaixo de 150 Mas o ideal O ideal absoluto De triglicerídeos É abaixo de 70 60 Ok Se você estiver Abaixo desses níveis Você tem realmente E com os outros níveis ideais Um perfil lipídico Excelente E independente Da quantidade De colesterol total Isso vai Todos esses marcadores Ideais Vai sinalizar Vai mostrar que Os seus processos Inflamatórios No corpo Estão regulados De forma geral E que o seu colesterol É de boa qualidade Ou seja Não importando Tanto a qualidade Em si Mas sim a qualidade Como já dito Ou seja Não vai ser um colesterol Oxidado Um colesterol Cheio de radicais livres Que vai se agregar As artérias E realmente Ser prejudicial Para causar Obstrução E causar doença cardíaca Cardiovascular Como consequência Então seguir Por esses valores Não precisa acreditar Em mim Se você quiser Pesquisar no PubMed No Google Acadêmico Fique à vontade Mas se você não tiver E quiser mudar O seu estilo de vida Comendo alimentos De origem animal Legumes Vegetais Tudo isso vai Produzir Vai propiciar Que você chegue O mais próximo possível Dos níveis ideais E aí claro Exercício físico Também vai melhorar O sono de qualidade E outros pilares De saúde No nosso dia a dia Mas faça o que está Ao seu alcance Para melhorar Esses marcadores Chegar aos níveis ideais Ou os mais próximos Dos níveis ideais E depois volte aqui Nos comentários Um mês depois Três meses Faça o antes e depois Veja o quanto melhorou Nas relações Que eu já mencionei Nos outros vídeos Nos próprios marcadores Individuais mencionados Aqui Volte nos comentários E conte Que eu vou ficar contente E talvez até faça um vídeo Se você quiser Também com você Comenta no meu stories Também Enfim Porque realmente Eu vou ficar contente De saber Que uma pessoa Que dez pessoas Que cem pessoas Enfim De quem acreditar nisso E resolver E resolver colocar em prática Melhorou Porque de fato Você vai sentir melhor Na sua disposição Na sua energia Na qualidade do seu sono Enfim Você vai sentir melhor Em vários aspectos Na sua pele Em tantos outros aspectos Que o vídeo já está longo Se fosse ficar dizendo aqui Ficaria mais longo ainda Mas espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Partiu Para receber os próximos vídeos Comenta Aqui nesse vídeo Dá o seu like O seu dislike Se você não gostou E comenta O que eu posso estar melhorando Também Enfim Tamo junto Compartilha esse vídeo Com seus amigos Seus familiares Para eles realmente Saberem Que o colesterol Foi demonizado Que ele não é o vilão Ele é o mocinho É como você chegar Num incêndio E está lá o bombeiro Tentando apagar o incêndio E você falar Que o bombeiro Foi o que causou o incêndio O colesterol é a mesma coisa O colesterol Ele está Ele tem ação anti-inflamatória Ele está lá nas artérias Tentando amenizar Cicatrizar uma inflamação E aí como ele é encontrado Na hora que abre o coração De alguém com infarto Ele foi demonizado Ele foi tido como vilão Mas ele é um mocinho Anti-inflamatório Que estava tentando recuperar Cicatrizar Uma inflamação local Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Sucesso Uma saúde de excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Obrigado.